Está no ar, um programa, o prefeito e você. Bom dia, prefeito, em mais uma conversa aqui em nosso programa de rádio. Bom dia, Jacira, bom dia a você que está nos ouvindo. Bom, nosso tema de hoje é a valorização do servidor municipal, que inclui o PCCR que foi aprovado recentemente. Então, nós vamos ter a nossa primeira participação ao ouvinte de hoje, fazendo perguntas sobre esse tema. Prefeito Angelim, meu nome é Cleide, eu ouvi dizer que antes do plano ser mandado para a Câmara, ele foi discutido com vários sindicatos. Que diferença isso fez na formulação do plano? Faz toda a diferença. Eu acho que o que faz ser um plano melhor é o processo de elaboração ter sido coletivo. Não foi um plano do prefeito Angelim, foi um plano que nós conduzimos, mas que numa ampla discussão, durante três meses, foram mais de trinta reuniões com os sindicatos. E é interessante dizer que nove sindicatos que tem bases no município e duas centrais sindicais participaram de todo o processo da elaboração e isso foi a marca da nossa gestão. É o diálogo, é o respeito às diferenças e uma construção de um plano hoje que eu posso dizer tranquilo, que é modelo, porque ele atendeu principalmente as demandas das várias categorias do servidor público municipal. O resultado prefeito foi uma aprovação por unanimidade. É verdade, na Câmara Municipal os vereadores aprovaram por unanimidade, inclusive, cotendo na plenária, todos os sindicatos estavam lá e aplaudiram essa aprovação pelos nossos vereadores. Ou seja, foi um plano do ganha-ganha. Ganhou o servidor, ganhou a Câmara e ganhou a Cidade Rio Branco. Por quê? Porque se o servidor é valorizado, ele atende melhor ao nosso contribuinte, ele presta um serviço de maior eficiência e com isso ganha a Cidade Rio Branco. Vamos então à segunda participação de hoje, a segunda pergunta. Angelinho, meu nome é Célio, qual vai ser o ganho de salário dos trabalhadores? Olha Célio, eu, todos ganham. Agora nós priorizamos aqueles que têm os salários menores, que a gente chama do grupo 1. Pra você ter uma ideia, esse grupo 1 tinha 866 servidores do município, que ganhavam 549,94 reais, ou seja, estava abaixo do salário mínimo atual vigente. Esses trabalhadores passaram a ganhar 687,27, ou seja, 10,49% acima do salário mínimo atual vigente, 622 reais. E 645 servidores do grupo 1 e 2, que ganhavam 549 e o grupo 2, 647, esses também passaram a perceber R$ 754,73, corrigindo assim uma distorção existente há muitos anos, ou seja, eram servidores que desempenhavam as mesmas tarefas com salários diferenciados, era uma injustiça. Então nós colocamos trabalhadores que desempenhavam a mesma tarefa no mesmo grupo e o salário foi corrigido, porque o que pode acontecer de pior no PCCR é a injustiça. E o PCCR é para corrigir distorções e para institucionalizar carreiras. E é isso que nós fizemos. Prefeito, esse tema realmente tem gerado muitas dúvidas e vamos à participação de mais um ouvinte. Senhor prefeito, meu nome é João de Deus. Quando os trabalhadores vão receber os benefícios do plano de carreira? Olha, João, boa sua pergunta. Já a partir de primeiro do corrente de mês, primeiro de abril, ele já tem direito a todos esses benefícios, essas vantagens que adquiriram a partir do nosso PCCR. Lembrando, prefeito, então, que nós conversamos em nosso programa de rádio sobre o PCCR e prefeito, não só essas vantagens de salário, mas também o servidor público municipal, ele pode agora sim ter um futuro, investir na sua carreira como funcionário, como servidor público municipal. Olha, existe uma coisa muito ruim no serviço público desse país, que às vezes, a partir de quem é o prefeito, de quem é o gestor, começa a fazer o jeitinho. Promove um, melhora o salário do outro, e eu não trabalho assim. Eu quero, gosto de ser o mais justo possível. E com isso eu digo, nós vamos institucionalizar a questão salarial, a questão profissional dos trabalhadores da prefeitura. E hoje, independentemente de prefeito, o trabalhador sabe quanto ganha, sabe que ele vai ter uma progressão horizontal, vai ter promoções, ele sabe quando ele se aposentar, quanto vai ficar ganhando, criamos a previdência municipal, vai se aposentar com salário integral, e isso que chama-se de institucionalizar a gestão pública municipal. Prefeito, realmente temos motivos, então, para comemorar. Muito obrigada aí por essa conversa tão esclarecedora. Obrigado a você, Jacira, e é você que está nos ouvindo até o nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir, o prefeito e você.